Bom turma, absurdos da semana em especial, mulheres, vamos falar dela, a Juliette, ela acabou alfinetando aí, o Luan Santana e alguns fãs não gostaram da fala dela e eu vou mostrar aqui pra vocês. Também vamos mostrar Ludmilla Comarília Mendonça, isso mesmo, e também tudo o que já sabemos sobre a carreira solo de Simone Mendes. Roda a vinheta! A outra aí, bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom galera, a gente vai deixando o seu like aí no vídeo, muito importante aqui para o nosso canal, vamos atingir aí 1.233 likes, isso mesmo, deixa o like aí, isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho e comenta aí, que é o principal também, o seu comentário, a sua opinião. Então, se você não concorda com a minha opinião, deixa a sua opinião aí abaixo também, o seu ponto de vista sobre as notícias e se inscreve aí no canal também, vamos atingir 1 milhão de inscritos em breve aqui, ó. Canal TV, meu sertanejo, chama! Bom turma, já vamos começar com essa polêmica que explodiu hoje, né, onde a grandiosa cantora Juliette, ela foi em um podcast e acabou alfinetando, na verdade comentando, mas o comentário acabou alfinetando o Luan Santana, isso mesmo. A Juliette foi em um podcast chamado Quem Pode, Pode, né, da Giovanna Elbank, alguma coisa assim, né, e lá ela falou bocas e boas de diversos assuntos e acabaram levantando, revivendo, né, ressuscitando a polêmica aí da Juliette com o Luan Santana, onde ela recusou fazer o feat com o Luan e ela acabou comentando isso daqui. Mas nunca, eternamente. E agora o negócio do Luan Santana, quando eu saí o pouco, meu Deus, você é Luan Santana, não sei o quê, aí botaram o negócio da morena. Foi por isso também que você não fez a música? Foi por isso, eu queria ser conhecida por Juliette, não pela morena de Luan Santana, eu sou morena minha, no máximo de Gilberto D. Nossa! Nossa senhora! Então, eu meio que tive essa sacada. A sociedade, ela tenta muito resumir a gente a homem. E, assim, o homem, às vezes, nem tem culpa, mas é uma tendência de que você precisa ter um macho pra ser bem sucedida. E é uma pressão, assim, e eu evito fazer isso. Às vezes, não é porque eu tenho raiva do homem, é porque eu não gosto. Claro que não. É pra cada um ter o seu lugar. E aí, queria eu me colocar como morena de Luan Santana. Hoje em dia, eu faria o clipe de boa e tal. Hoje eu já sou eu. Antes eu não era, não sabia nem onde eu tava, que planeta eu tava. Eu tava descendo de uma nave espacial, um ET ali. Bom, na minha opinião, a gente pode concordar em partes aí com a fala da Juliette, mas o comentário dela eu lembrei da humildade da Melody. Nossa senhora, que humildade da Juliette, hein, meus amigos? Pelo amor de Deus, hein, velho? E outra, o Luan Santana. Quem começou tudo isso foi a própria Juliette falando lá dentro do programa que queria cantar um dia com o Luan Santana. Luan Santana falou, uai, vamos gravar uma música juntos. E aí, surgiu a música morena. Só que aí, do nada, surgiu uma novela mexicana no meio, né, da senhorita Juliette. E ela cancelou aí a participação com o Luan Santana. Eu acho que nessa fala aí, ela não queria ser conhecida como a morena do Luan Santana. Ela queria ser, ó, muito bem remunerada, meu bebê. Até porque ela tava no auge, né, ganhou o Big Brother, todas as marcas querendo Juliette. Ela falou, cê acha que eu vou fazer um fit de graça? Ah, peraí. Conta outra, né, bebê? Essa é a minha opinião. O que vocês acham? Comenta aí abaixo. E já falando sobre o Luan Santana, nós iremos no evento da Jim Beam. Inclusive, a Jim Beam mandou essa caixa, ó, sensacional. É, tem um drink aqui dentro, né, coisas... Tem coisas que eu amo aqui dentro, né, que é dois copos e uma garrafa aqui de uísque. Não é público, tá, turma? Eu fico muito feliz, então, quando marcas reconhecem a gente, mesmo que tenha marcas de cerveja que não reconhecem, mas a Jim Beam reconhece e a gente fica muito feliz com isso. Aqui eles falam, né, sobre a Jim Beam Welcome Sessions, que vai acontecer, né, serão exibidos no Multishow e também ficarão disponíveis no YouTube da Jim Beam, onde terá o Luan Santana, que é o embaixador aí da marca. Ele acaba recebendo o Di Ferreiro para um descontraído papo de amigos. São três episódios, vai ser transmitido aí no Multishow e no YouTube. E lembrando que esse mês tem um evento em Campinas. Eu e a Ju, como convidados, estaremos lá. Muito obrigado, Jim Beam. Tamo junto, viu? Já falando sobre Ludmilla, ela acabou lançando o feat com a nossa rainha Marília Mendonça. Isso mesmo, a música Insônia tem participação aí da grandiosa Marília Mendonça. É um pagodinho muito gostoso, achei interessante a música. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês escutarem. Insônia é um pagode composto em parceria de Ludmilla com Jefferson Jr. e Humberto Tavares. A gravação aconteceu junto com o registro de todo o álbum em julho de 2021 no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A faixa era um dos feats gravados por Marília e que seguiam sem lançamento após a morte precoce da cantora em novembro de 2021. O mais legal de tudo isso é que já era para ter lançado essa música e a Ludmilla acabou adiando porque a equipe da Marília Mendonça lançou o álbum Decretos Reais. Então, para não chocar muito o lançamento do Decretos Reais com essa faixa, a Ludmilla decidiu adiar, postergar o lançamento do CD póstumo de Marília Mendonça, Decretos Reais, e saiu na noite desta terça-feira o novo projeto da Ludmilla. Parabéns, Ludmilla. Achei muito massa a música. Comentem aí abaixo o que vocês acharam da moda. Moda não, do pagode. Bom, agora vamos falar dela, a Simone Mendes. Para quem não sabe quem é a Simone Mendes, a Simone, da Simone e Cimara. Isso mesmo, a dupla que anunciou o fim de forma definitiva. Cada uma vai seguir carreira solo. A Simone Mendes vai finalizar algumas datas que a Simone e Cimara já tinham vendido e tudo mais, né? E a partir de outubro, isso mesmo, como a gente levanta aqui para vocês, a Simone já vai iniciar a sua carreira solo, tá, turma? Afastada dos palcos desde o final de junho, a Simone vai retornar à agenda de shows em outubro. No mesmo mês, a cantora também lança as primeiras faixas como artista solo, tá? Vale lembrar que ela vai assumir os espetáculos da dupla que já estavam agendados. E o mais legal de tudo, turma, é que não vai mudar muito a equipe aí da Simone, porque ela vai herdar praticamente 100% da equipe aí da Simone e Cimara. Então, a Simone, né, ela acabou comentando nas redes sociais e confirmou que manterá a mesma equipe da dupla com a irmã. O empresário, a assessoria de imprensa, não haverá grandes mudanças no time da cantora. Em carreira solo aí, a Simone Mendes, que alterou o seu Instagram e todo mundo tinha cogitado, né, que ela seria, estaria lançando carreira solo, ela tinha desmentido e tudo mais. Agora, tudo foi confirmado. Ela vai levar o nome de Simone Mendes, até porque só Simone já tem uma cantora aí que fez sucesso alguns anos atrás. E ela vai herdar aí o seu sobrenome e vai tocar a sua carreira solo, tá bom, turma? O empresário dela vai ser o Robertão Domontese, que tá comigo e com a Cimara há 18 anos. Ele continua a dar seguimento a esse projeto comigo, conta a Simone, que completa. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos, a gente vai só dar uma roupagem nova bacana. Vamos ensaiar valendo e preparar um show muito fera pra vocês. Eu tô com uma vontade do tamanho do mundo de jogar duro pra vocês. E aí, turma, o que vocês acharam aí sobre essa nova fase aí da Simone? Na minha opinião, vai ser sucesso, sem dúvidas. A Simone tem um carisma, além da sua qualidade vocal, técnica vocal e afins. Fico muito feliz aí de ver a Simone já engatilhando a sua carreira solo. E também espero que a Cimara seja muito feliz aí com a sua carreira solo. Aumentem abaixo, deixem o dedo no like e tchau, obrigado. Esse foi o nosso Absurdos da Semana Especial Mulheres. Tchau, obrigado! Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho